Fala galera, eu sou o Marcelo Carpentieri E eu sou a Priscila Cavaltante E hoje a gente vai provar que a cerveja é o líquido sagrado definitivamente E não sou eu dizendo isso, são os santos mesmo Sim, o com santos cervejeiros Já fica até o final e deixa o like, porque senão é pecado, hein? Então segura o seu pacotó, porque no dos outros... É cerveja! Primeiro santo cervejeiro, São Patrício São Patrício é o santo irlandês, conhecido por todo beberrão que se preze Aliás, boa parte dos santos cervejeiros vem da Irlanda Certamente que sim Mas curiosamente, o santo mais conhecido por todos os beberrões do mundo Não é ligado diretamente à cerveja Acontece que São Patrício é o padroeiro da Irlanda Disse, inclusive, que ele evangelizava com trevos de três folhas Para explicar a santo e a maturidade E, portanto, ele ficou ligado a tudo o que simboliza a Irlanda Trevos, duendes, tudo o que for verde e, é claro, cerveja E se a cerveja for verde, melhor ainda A festa se espalhou e é comemorado com muita alegria E, é claro, cerveja verde ao redor do mundo Para dar sorte, é claro Segundo o santo cervejeiro Santa Brígida Brígida de Kildare é mais uma padroeira de onde? De onde? Sim, da Irlanda Ela também é conhecida como Mãe dos Gaélicos Um povo celta que existia na região na época Não à toa, o seu dia litúrgico é 1º de fevereiro E também é a data pagando em bulk Que é a chegada da primavera Sincretismo católico? Será? Seja como for, ela é conhecida por sua fé, sua caridade e... Pelo seu amor à cerveja, é claro Glória a Deus Um dos seus milagres mais conhecidos foi durante um trabalho numa colônia de leprosos Ela transformou água suja de banho em cerveja de alta qualidade E uma das suas citações mais famosas é Eu gostaria de ter um grande labo de cerveja para oferecê-lo a Deus Eu gostaria de como os anjos do céu estar lá, bebendo por toda a eternidade Terceiro santo cervejeiro São Galo e Colombano Esses dois santos são muito importantes para a história cervejeira E adivinha só de onde eles são? Sim, se você falou em Irlanda, acertou Mentira Galo e Colombano disseminaram o cristianismo pela Europa continental Fazendo o quê? Fundando um monte de mosteiro em vários lugares diferentes E claro que uma das funções mais importantes desses mosteiros era produzir cerveja E assim como outros santos, com permissão de Deus, eles superaram o milagre O milagre! O milagre da multiplicação de pães e cerveja Aê, senhor! São Colombano dizia Molhem meus lábios com cerveja enquanto eu expiro E assim, quando o cloro dos anjos chegar, eles dirão Deus, seja condescendente com esse bebedor A Santa Ildegarda foi uma freira beneditina genial Ela era multitask, mística teóloga, compositora, médica informal, poetisa, dramaturga e escritora Bravo! Uau! A monja era alemã e se tornou mestre no mosteiro de Hupsterberg Em Bingen, a influência dela era tanta que ela se tornou conselheira de nobres e reis Ela também adorava uma cerveja e foi a primeira a registrar em seus estudos o efeito benéfico do lúpulo para a conservação e sabor da cerveja Portanto, se você adora Ipa, talvez seja devoto de Santa Ildegarda E aí então, meu caro, era assim Ela chamava os reis e os nobres para tomar uma cervejinha enquanto debatia os assuntos dos reinos Santa Ildegarda que sabia o que era bom Quinto santo cervejeiro, Santo Arnulfo de Melds Santo Arnulfo nasceu na Áustria, mas viveu na região de Melds, onde hoje é a França Ele é o patrono por excelência dos cervejeiros E nós veremos o porquê Arnulfo viveu entre 585 e 640 d.C. E era um bispo muito dedicado à fabricação de cerveja O que, inclusive, era uma questão de saúde pública Que viagem é essa, véi? Acontece que na época a água não era tratada Então ela contaminava e matava muita gente Ao contrário da cerveja, que por passar por altas temperaturas Acabava ficando muito mais saudável para beber Por isso ele sempre recomendava que os fiéis bebessem cerveja ao invés de água Tudo bem Aliás, disse que certa feita, São Arnulfo erradicou a praga de uma vila inteira E como ele fez isso? Mergulhando o crucifixo num barril de cerveja Mas uma das lendas mais emblemáticas de São Arnulfo é o milagre pós-mortem dele Acontece que São Arnulfo morreu longe de casa Só que a galera de Metz pediu para levarem o corpo dele de volta para a cidade Porque, como vocês devem imaginar, ele era muito querido por lá Só que o trajeto era muito longo E no meio do percurso, a cerveja dos carregadores acabou Foi aí que um dos caras da comitiva rezou para São Arnulfo E desde então, até o final do percurso As canecas se enchiam de cerveja, miraculosamente, sem nunca acabar Glória a Deus Uma caneca dessas é uma relíquia que eu aposto que todos vocês iriam querer, não é? E aí, curtiu conhecer esses santos cervejeiros? Galera, lembrando que a igreja católica não é contra a cerveja, tá? Você pode beber desde que seja com moderação E aí, de qual desses santos você ficou mais afim de ser devoto? Conta pra gente aí nos comentários para ser abençoado E fiquem ligados nos nossos Instagrams Porque tem muita coisa boa e abençoada vindo por aí Se inscreve logo aqui no canal E manda esse vídeo para aquele amigo chato Que acha que cerveja é pecado Talvez ele até tome uma com você E se você achou esse vídeo legal Deixa a sua digital E não esquece de dar uma pro santo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!